Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Avila e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com os meus dois unicórnios e com a minha tiara de unicórnio porque hoje o vídeo tem a ver com unicórnio e eu também tô com a minha maneta de maquiagem porque a gente vai fazer maquiagem de unicórnio. Ah, gente, e desculpa se vocês não virem barulho de ventilador e vocês devem ter percebido que meu cabelo tá voando mas desculpa porque tá muito calor aqui e eu precisei ligar o ventilador, tá bom? É, então vamos começar? Bom, gente, é, então pra começar a gente vai passar a base, né? Abre a base. Vamos botar um pouquinho na mão, não é mesmo, meninas? Sim, vamos botar um pouquinho na mão. Vamos pegar o pincel de base ou esponjinha, não sei o que você usa. Eu uso o pincel e nós vamos espalhar pelo rosto como fazemos normalmente. Gente, calma aí rapidinho que eu só vou ligar uma luz aqui que deixa mais claro pra eu poder me maquiar melhor, tá bom? Pronto, gente, eu acho que tá bem melhor agora, né? Então vamos continuar. Pronto, gente, eu acho que tá bem melhor agora. Pronto, gente. Eu acho que o barulho desse ventilador tá muito ruim. Então eu vou tentar dar um jeito aqui e já volto, tá bom? Então, gente, eu já passei... O cachorro vai latir agora, mas beleza. Eu já passei a base e agora eu vou passar o pó. Eu achei melhor desligar logo o ventilador porque tá fazendo muito barulho, tá atrapalhando. E o cachorro vai atrapalhar também, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, esse pó é da Candice Berenice e ele é muito bom, tá bom? Bom, agora eu vou passar o blush. Também é da Candice Berenice e ele também é muito bom. E agora vamos passar. Ô, gente, ainda aqui, ó. Na Berenice, vocês vão pegar aqui e aqui vocês vão subir um pouquinho, tá bom? Aí faz a mesma coisa do outro lado. Pronto. Gente, lembrando que não tem problema se ficar muito rosa porque é unicórnio. O cachorro vai ficar latindo. Tô com muita raiva, mas tudo bem. Tá, mas lembrando que não tem problema ficar muito rosa porque é unicórnio. E o unicórnio, né, rosa combina com o unicórnio. Então não tem problema, tá bom? É, agora vamos pro olho. Então, pro olho eu vou usar esse rosinha. Aí a gente vai passar aqui nessa área, ó. Não é só nessa área em tudo, só que passa mais pra cima também, tá bom? Gente, eu tô olhando as vezes pra lá porque aqui eu tô na penteada com uma penteadeira e aqui é o chute, tá bom? Pronto, agora que eu já passei... Desculpa. A parte, a sombra rosa, eu vou passar essa lilás aqui, ó. Tá bom? Só que essa você não vai passar em cima, você vai passar aqui no cantinho. Eu vou usar esse pincel porque ele é melhorzinho pra passar sombra, tá bom? Ó, gente, eu já fiz, tá bom? Aqui do lado. É, agora você pode passar um branquinho aqui, pro lado, se você quiser pegar o branco. Aí você passa aqui, bem pouquinho do cantinho. Ó, passei de um lado, agora eu vou passar no outro. Ó, vocês viram que já deu uma diferença? Ficou melhor, né? Agora, é... Eu vou usar esse pincel ainda, vou dar uma limpadinha dele, só. Pra fazer, tipo, um contorno aqui. Você faz um... Eu vou mostrar pra vocês, vocês pegam aqui, ó. Tem que ser claro, tá bom, gente? Aí você vai daqui pra cima, assim. Ou daqui pra baixo, vocês sabem como vocês vão fazer. Eu tenho que fazer com umas... Acho que eu vou fazer isso daqui, ó. Deixa pra vocês verem essa cor aqui. Acho que fica melhor uma sombra aqui mesmo. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas fica, tipo, uma linhazinha aqui. E fica melhor a maquiagem, na minha opinião. Aí, quando você passa aqui, você também passa aqui na frente, ó. Vou usar esse daqui agora, que é melhor pra passar aqui na frente. Pronto. Agora, eu já fiz o olho. Ah, não. O olho, gente, faltou, ó. Lápis de olho. Esse aqui é rosa. Vocês podem fazer de azul também, tipo, vocês façam branco e embaixo azul. Eu não tenho lápis de branco. Seria melhor passar por baixo, mas como eu não tenho, vai rosa direto. Ele fica bem fraquinho também, gente. Mas, ele é parecido. Só embaixo que eu passo, tá bom, gente? Mas, se vocês quiserem, podem passar em cima. Agora, o rímel. Eu não vou fazer delineado, porque o certo seria um branco meio holográfico. Só que eu não tenho, então, não vai dar. Mas, também pode fazer de preto, mas eu não tenho nenhum dos dois, então... O rímel, gente, pode usar preto também. Se você tiver um colorido, é bem melhor, porque é unicórnio, né? E o meu é lilás e combina super com unicórnio, então eu vou usar. Agora, eu vou passar embaixo. Pronto. Já passei o rímel. E agora, por último, é a boca, que é a parte mais difícil. Bom, gente, agora é a parte da boca. Mas, antes, eu vou acrescentar mais uma coisa no olho. Não sei se vocês conhecem essas bolinhas aqui, essas... Tipo, os trás. Que é muito bom pra você enfeitar o olho. Você bota aqui, ó. Você pode botar até mais de um. Tipo, você faz um... Tipo, um desenho, assim, ficar lindo. Ó. Eu acho muito bonitinho. E eu, também, depois da boca, eu vou fazer a sobrancelha, que vocês vão ver como é que vai ficar. Mas, então, vamos pra boca logo. Vamos fazer de arco-íris a boca, entendeu? Vai ficar muito legal. Mas, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar o lip balm e vai passar por baixo. Gente, eu não exagerei, tá bom? Tem que passar bastante pra não... Pra evitar de deixar a boca ressecada. Aí, agora, a gente vai começar a fazer o arco-íris. Você vai escolher quatro cores. Eu vou escolher... Roxa. Essa roxa aqui. Esse lilás. Roxa. Esse azul aqui, que ele é muito bonito. Esse verde, que é o único que tem, mas ele... Não, tem esse aqui também, mas... Esse azul turquesa, agora eu não lembro. Mas, eu vou usar esse verdinho aqui, clarinho, muito bonitinho. E esse rosa. Tá bom? Eu vou começar com o roxo. Gente, eu nunca vi ninguém fazer isso. Passar lip balm por baixo, depois passar sombra pra fazer batom. Eu nunca vi, mas pode ter... Já pode... Alguém já pode ter feito. Mas, eu nunca vi. Coloquei aqui embaixo nos comentários se vocês já viram alguém fazer isso. Mas, eu tô fazendo agora. Primeira vez que eu faço. Nunca fiz. Antes. E eu vou fazer o arco-íris agora. Eu já falei. E agora, eu vou botar o azul. Pronto. Pronto, gente. Eu já pusei o azul. Calma aí que eu vou passar mais um pouquinho de lixo aqui em cima. Eu já não tô vendo mais o roxo aqui. Pronto. E agora, o arco-íris tá quase caindo. Eu vou passar esse verde que eu falei. Gente, agora eu vou passar o rosa. Esse rosa aqui. E depois a gente vai ver como ele fica. Gente, eu vou passar mais um pouquinho desse roxo aqui. Porque eu acho que ele ainda tá meio fraco. Tá bom? Tá bom? Pronto, gente. Agora que eu já terminei a boca. Eu vou fazer a sobrancelha. Eu amei a boca, olha. Ficou muito legal. Bom, gente. Agora a sobrancelha, como eu falei. E eu vou fazer com esse verde de água ou azul turquesa. Eu não lembro. Não sei que cor é essa de direito. Mas essa cor aqui que eu achei muito linda. Ó, eu vou passar um pouco aqui com o dedo mesmo primeiro, só pra... Mas é só pra ver primeiro. Ó. Pra mostrar mais ou menos. Mas a gente vai fazer com o pincel de sombra. De preferência esse daqui, assim, com essa ponta. Que ele é meio de esfumar, lembrei. Que ele é meio de esfumar. E esse daqui é da... Quem disse Berenice? E eu recomendo muito ele. Ele é muito bom. Mas agora a gente vai pegar aqui. E vamos fazer aqui. Passar na sobrancelha. Gente, eu vou fazer só um pouco aqui na ponta primeiro. E aqui eu vou fazer o outro verde mais claro. Agora o verde mais claro, ó. Olha, gente. Ficou assim. Não ficou muito legal. É porque tem que dar uns ajustes e tal. Porque ficou muito grosso, assim. Muito grosso a sobrancelha. Mas vocês podem fazer de outra cor. Também. É... Vamos botar um pouquinho de cor aqui. Né? Pra não ficar muito feita. E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui, gente. Ficou assim. Tá. A sobrancelha. Eu não gostei muito. Mas se vocês gostaram, vocês podem colocar. Mas... Às vezes... Sei lá. É... Não ficou tão ruim. Mas podia ficar melhor. Mas é a primeira vez que eu fiz. E ficou até bom, né? Pra primeira vez. É... Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. E se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários. Se vocês fizerem também, deixem aqui nos comentários se deu certo. Se vocês gostaram de fazer. Que eu adorei fazer. Eu achei muito legal. É... Mas foi esse o vídeo, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.